Música Se você não vem eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu não sou mulher de aturar, ser não me encara Se prepara que eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou rebolar bem na sua cara Bem na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara Cheguei, tô preparada pra atacar Quando grave bater eu vou quicar Na sua cara, vou jogar Ah, ah, e rebolar Ah, ah, ah Eu tô linda, livre, leve, solta Doida pra beijar na boca Linda, livre, leve, solta Doida pra beijar na boca Linda, livre, leve e solta Doida pra beijar na boca Linda, livre, leve e solta Aqui eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou rebolar bem na sua cara Bem na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara Você prepara, mas não dispara Bem na sua cara Você repara, mas não me encara Bem na sua cara Você me acha o cara, mas não me para Bem na sua cara Você me acha o cara, mas não me para Bem na sua cara Se você não vem, eu vou botar pressão Não vou te esperar Tô cheia de opressão Eu não sou mulher de aturar Ser mão em cara Se prepara que eu vou jogar bem na sua cara Eu não sou mulher de aturar Eu não sou mulher de aturar Eu não sou mulher de aturar